Amores, boa tarde né, boa tarde porque já é mardi, deixa eu ver ali a hora É 1h05 da tarde e vou fazer aqui um tour pela minha casa né, agradecendo a minha amiga somineira né, que pediu, já tem tour pela minha casa, mas como ela pediu eu vou fazer né, para vocês verem de novo né, então vou começar por partes né, como alguns que já me conhecem desde o começo né, do começo do meu canal, sabe que minha casa era assim ó, só que eu vou eu vou virar a câmera para mostrar para vocês e explicando tá meus amores, só um minutinho era assim, tinha essa sala né, como vocês podem ver, essa sala aqui já tinha, a sala né, aí vindo tinha esse corredor, tudo bem, tinha esse corredor já, tinha só esse quarto, desculpa, é uma moto que vai passando ali, e eu do Nádia, e tanto Nádia como eu e meu esposo a gente dormia tudo no mesmo quarto né, aí nesse quarto, aí tinha esse corredor já, aí tinha essa cozinha né, já tinha essa cozinha né, já tinha essa cozinha, como vocês podem ver ó, essa cozinha já existia né, aí tinha esse banheiro, né, ó, tem esse banheiro ó, O meu esposo pintou só uma parte, não pintou o resto, porque ele achava bem assim, né? Tinha esse banheiro já, ó. Como vocês podem ver, é pequenininho, mas tinha. Mas é bem bonzinho esse banheiro. Aí, vamos agora, né? Como eu disse, tinha a cozinha, né? Tinha a cozinha já. Aí, agora vou voltar com vocês. Aí, agora, foi em abril, esse ano, foi que foi construído esse quarto, que é meu, né? Meu esposo, esse quarto. Por isso que não tem guarda-roupa ainda, meus amores, né? Porque foi muito gasto, né? Aí, eu vou mostrar o que foi construído. Foi esse quarto. Como vocês podem ver, né? Ele é bem grande, né? E tem também, aqui, esse banheiro, né? Que também foi construído, ó. Não tinha banheiro. E aí, ficou, né? Banheiro, ó. Dentro do quarto tem esse banheiro. Como vocês, dá pra ver, né? Aí, então, saindo daqui... Meu amor, aí, deixa eu explicar. Não tinha essa porta aí, ó. Vocês podem ver. Aqui não. Aqui é a porta do meu quarto, né? Não tinha essa porta. Teve que abrir. Aí, quem me acompanha sabe o tanto que eu sofri pra poder, né? Tá do jeito que tá hoje, né? Ó, foi aberta essa porta. Aí, vindo aqui, tem esse pequeno corredorzinho, né? Aí, aqui... É a garagem. Garagem. Como eu só vou fazer, tem essas coisas aqui ainda, né? Aqui é a garagem. E tem a caixa d'água, né? Em cima do banheiro, como é batido a laje. Né? Aí, aqui é o portão. Esse portão, meus amores... Vou explicar pra vocês. Esse portão era... Daqui, ó. Esse portão era daqui, ó. Dá até pra ver a marca, tá vendo, ó? Então, ele foi arrancado daqui e colocado lá. Entenderam? Então... E... Aqui na frente... Deixa eu mostrar pra vocês. Tem essa... Olha... Aqui na frente. Frente da minha casa, né? Frente da minha casa. Então, lá de... Eu não vou sair pra foda. Aí... Deixa eu mostrar... O restante ali pra vocês. Sim. Outra coisa também que não tinha. Aqui foi construído. Deixa eu botar aqui as marmões. Tá tudo aceso, né? Tá tudo aceso, né? Outra coisa, meus amores. Essa porta aqui, ó. Essa porta aqui. Ela era desse lado, ó. Foi arrancado daqui e botado desse lado aqui. Por quê? Porque... Meu esposo fez... Mandou fazer essa área, né? Essa área pra... Ou, lavar a roupa se eu quiser, né? Passar limpar a esladão. Aí, ele mesmo sentou esportando. Né? E essa grave. Pode ter perdido dos... Gatos, né? E aqui é por causa dos sapos. E dos bichos também tá entrando. Aí... Aquelas coisas ali eu rolava aí hoje, né? Deixei ali só pra... É... Enxugar. Depois aqui eu... Pô, eu passo o pano. Deixa eu mostrar aqui o nosso pra vocês. Hoje o clima tá mais... Mudado, ó. Tem umas nuvens ali. Tem umas nuvens bem bonitas. Ó. Tá bem nublado. Deve ser uma chuva boa, né? Mas quem sabe? Olha o pé de... O pé de cajá como está de flor, né? Ali é tudo flor. Tudo pra... Se formar em cajá. E... Então, meus amores. É isso, né? Essa é da pequena área, né? Como vocês sabem. Né? E... Esse bicho então fica ali... Cabeça pra baixo. O peixirinho tá de cabeça pra baixo. Na velopsita. Né? Aí ele faz uma fuzaca aí. Porque ele tá um mascal. Então, meus amores. Eu acho que é isso, né? Que eu tenho pra mostrar pra vocês, né? Tu, pela minha humilde casa. Espero que vocês gostem, né? E... Deixa eu... Deixa eu... É... Vou aqui dar uma pausa. Volto já. Se vocês tiverem mais ideias de vídeos, né? Que vocês queiram assistir. Que vocês gostem. Deixa aí nos comentários, meus amores. Que eu vou ter o maior prazer de filmar pra vocês. De fazer, viu? Deixa aí nos comentários. Viu? Viu? Um beijão. Viu? Da Cris. E que Deus abençoe cada um de vocês poderosamente, né? Tirarmos a mão. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.